Olá pessoal, Graça e Paz, bem-vindo ao canal Defensores, eu sou o professor Paulo Cristiano e no vídeo de hoje nós falaremos sobre o terceiro mito a respeito das testemunhas de Jeová. E o que diz o terceiro mito? O terceiro mito tem a ver com questões soterológicas e também questões de exclusividade. Quando uma testemunha de Jeová geralmente afirma que é a única religião verdadeira, como eles fazem, por exemplo, neste livro aqui, Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, eles dizem que é a única religião verdadeira na face da Terra. Então as pessoas geralmente fazem um link, que link é este? Que associação é esta? Acreditar que já que eles professam que são a única religião verdadeira, eles também acreditam que são os únicos salvos. Logicamente, isso teria alguma ligação, mas não na teologia das testemunhas de Jeová. Por quê? Porque para uma testemunha de Jeová, para ser salvo, é simplesmente adotar um sistema de crença, ou logicamente, o sistema de crença do Jeovismo. Então, para uma testemunha de Jeová acreditar que será salva, ela tem que primeiro pertencer à organização das testemunhas de Jeová, como eles dizem aqui nessa página, página 255 deste livro, que eu quero ler um parágrafo aqui para você, olha. Eles dizem assim, Não conclua que existem várias estradas ou caminhos que poderá utilizar para ganhar a vida no novo sistema de Deus. Existe apenas uma. Foi apenas aquela única arca que sobreviveu ao dilúvio, e não um sem número de embarcações. Agora preste atenção. E haverá apenas uma organização, a organização visível de Deus, que sobreviverá à grande tribulação que rapidamente se aproxima. Você precisa pertencer à organização de Jeová e fazer a vontade de Deus, a fim de receber sua bênção de vida eterna. Então, de fato, eles acreditam que são a única religião verdadeira. Agora, vamos entender um pouquinho sobre a questão da salvação. Ser salvo para uma testemunha de Jeová é simplesmente sobreviver ao Armagedom. Por quê? Uma testemunha de Jeová fiel, ela passará pelo Armagedom sem sofrer nenhum dano, e entrará no paraíso na Terra. Agora, e as outras pessoas que não se tornaram testemunhas de Jeová? Ou porque não tiveram oportunidade, ou porque deixaram para depois? Enfim, haverá uma ressurreição geral. E o que fará com essas pessoas? O que Deus fará com essas pessoas? Bom, a solução das testemunhas de Jeová é simples. Essas pessoas terão uma nova chance no sistema novo de Deus, o paraíso na Terra, que será auxiliado pelas testemunhas de Jeová, que sobreviveram ao Armagedom. Essas pessoas serão evangelizadas com a teologia das testemunhas de Jeová, para aceitar essa teologia, aceitar a Jeová. E assim, se aqueles que aderirem à crença jeovista, serão salvos e viverão para sempre no paraíso na Terra. Aqueles que rejeitarem, mesmo após a ressurreição, serão exterminados para sempre e cairão no que eles chamam de segunda morte. Existem alguns critérios para não participar desta grande ressurreição final. Que critério é esse? Primeiro, pecados gravíssimos. Por exemplo, os habitantes de Sodoma e Gomorra, na opinião das testemunhas de Jeová, não farão parte da ressurreição geral. Portanto, eles já estão condenados para todo o sempre. Serão exterminados para todo o sempre. Ex-testemunhas de Jeová, que apostataram da fé, se tornaram apóstatas, esses também não terão nenhuma chance no paraíso de Deus. Eles já estão exterminados. Eles não farão parte do novo sistema de Deus. Então, para uma testemunha de Jeová, na mente dela, ela acredita que é a única religião verdadeira. Porém, isso não significa que serão os únicos salvos. Na ressurreição geral, haverá uma outra chance para que as pessoas aceitem novamente o Evangelho Jeovista. Ok? Então, está aí mais uma dica para você que, ao dialogar com uma testemunha de Jeová, não cometa o erro de acreditar que eles são os únicos salvos. Já comece a atacando-os neste ponto. Porque eles acreditam que serão salvos, mas o resto da humanidade, que não tiveram oportunidade, também será salvo. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.